Música Fiquei muito lisonjeada quando o Dr. Juan Merria me convidou para fazer essa participação. E queria convidar vocês a fazer uma reflexão que eu tentei trazer uns aspectos um pouquinho diferentes de cirurgia segura. E antes de começar, queria só saber, nas instituições de vocês, vocês implementaram um protocolo de cirurgia segura, todo mundo já tem o checklist em atuação. Então, assim, a gente tenta trazer coisa nova, mas para falar de cirurgia segura, não tem muito como não passar por aquela parte introdutória, falar dos encontros da OMS. Então, eu peço desculpa se para algumas pessoas eu estou sendo um pouco repetitiva, porque esse tema já não é tão novo. E graças a Deus a gente tem aqui instituições que estão investindo nos seus processos para otimizar isso. Então, a minha experiência, ela é um pouquinho diferente. Eu me formei há algum tempo, não vamos falar em data. Eu me formei na Unicamp, trabalhei uma época num hospital particular na região de Campinas, no interior de São Paulo. Era responsável pela central de material e esterilização. Tenho uma paixão muito grande por essa área. E trabalhando lá, surgiu a oportunidade de ir para a indústria. Então, aí eu passei a trabalhar na Johnson & Johnson, onde eu trabalhei na linha de esterilização. Fabriquei o equipamento esterrade para esterilização a baixa temperatura. E depois de alguns anos eu passei a trabalhar na Eticon, que é a divisão que fabrica materiais cirúrgicos. Então, fios de sutura, hemostáticos, adesivos tópicos. Então, trabalhei aí por seis anos. Tenho uma grande experiência nessa plataforma de produtos. E a Eticon desenvolveu uma linha de produtos focada em prevenção de infecção. Então, por esse motivo, até acabei migrando de uma área para outra. E por esse motivo, acabei me debruçando também nesses temas tão pertinentes à minha formação e tão importantes para o nosso dia a dia. Então, queria só começar relembrando um pouquinho dessa iniciativa Cirurgia Segura Salva Vidas. Então, é uma das iniciativas, um dos desafios globais que a OMS propôs nos anos de 2007, 2008. E tudo começou lá em 2002, quando eles identificaram que a assistência à saúde oferecia uma série de riscos para os pacientes. Então, o paciente vai para buscar uma oportunidade de melhorar e acaba tendo outros problemas, outras complicações. E eles começaram com o primeiro desafio global focado em prevenção de infecções. E na sequência, eles lançaram esse outro desafio focado na prevenção das complicações cirúrgicas. E aí, até algum tempo, em 2008, saiu publicado no Lancet, um artigo que fala uma série de informações que eu acho que todos vocês já devem ter visto, que é bem introdutório desse manual, mas que aproximadamente metade das complicações é prevenível. Então, como prevenir? Qual é o nosso papel nesse momento? O que podemos fazer para evitar essas situações? E aí, então, no Brasil, a gente teve a publicação desse manual pela Anvisa e isso já está em prática hoje em uma série de instituições. Peço desculpa que a letra ficou meio pequena, acho que quem está aí no fundo talvez não dê para ler. Mas, então, as complicações cirúrgicas, elas geram morte e invalidez. Então, em 2004, eles identificaram que é um problema que era pouco reconhecido pela saúde pública mundialmente, por uma série de fatores. Então, infraestrutura, os equipamentos tinham estado deficiente, os suprimentos, a qualidade dos medicamentos utilizados acabava, às vezes, não inspirando confiança. As instituições, elas tinham falhas de administração e mesmo no processo de controle de infecção, lembrando que a própria notificação de infecção cirúrgica, ela passou a ser compulsória há pouquíssimo tempo. Foi agora em 2014. Então, é um processo que não só no Brasil, mas em uma série de países, a gente vê que ainda está caminhando. A capacitação e o treinamento do pessoal, muitas vezes, inadequados. E isso tudo também é envolvido por um subfinanciamento muito severo. Um outro aspecto que também influencia no aumento dessas complicações cirúrgicas, na gravidade delas, é que os pacientes, eles estão com uma longevidade cada vez maior. Então, a busca por atendimento cirúrgico também, ela tem aumentado. O volume cirúrgico vem sempre aumentando, a complexidade desses procedimentos também. E existe uma falta de práticas de segurança confiáveis, para que os pacientes tenham segurança ao se submeter. As complicações da anestesia, também um aspecto super importante. Eu acabo não me debruçando muito, até porque não é a minha área de atuação, mas a gente vê que nos últimos anos, existe um aumento muito grande das atividades de anestesia, por aplicação de checklist, por procedimentos que em outras áreas, que não da saúde, já são muito frequentes. Então, muito da experiência da aviação colocada em prática, e isso reduziu demais o risco dos pacientes, especialmente na área de anestesia. E até existe uma cultura na população, que as pessoas têm muito mais medo de submeter a anestesia, propriamente dita, do que o procedimento cirúrgico. Então, é o que as pessoas precisam muito esclarecimento, elas precisam entender muito bem que a anestesia mudou muito nos anos mais recentes. E a complexidade dos procedimentos, então, mais uma vez, a questão de orientação, de estrutura das equipes cirúrgicas, a importância de trabalhar como um time, e até mesmo o aspecto da comunicação, que é algo que a gente observa que, eventualmente, apresenta falhas. E aí, então, a OMS propõe quatro frentes de atuação. Então, a importância do trabalho em equipe, de melhorar os processos de anestesiologia, trabalhar com a prevenção das infecções, e a mensuração dos serviços de saúde. Então, a gente nunca vai conseguir melhorar algo que a gente não consegue mensurar. Então, é preciso ter os indicadores muito bem definidos, o seu processo de mensuração, e para fazer justamente essas análises, identificar essas oportunidades de melhoria, colocar isso em prática. E de que forma a OMS propõe essa alteração, essa atuação? Oferecer informação sobre a função e quais seriam os padrões de segurança cirúrgica, identificar quais seriam esses indicadores, a forma de calcular, e trabalhar com uma lista de verificação de segurança cirúrgica. E aí, primeiramente, um teste piloto, para, na sequência, fazer a distribuição pelo mundo desse material. E aí, então, foi publicado o material, onde são apresentados aproximadamente 10 objetivos. Eu acabo focando muito na questão da infecção do sítio cirúrgico, até porque a gente vai ter uma segunda apresentação no período da tarde, falar um pouco mais sobre esse tema. Mas, então, as propostas, começa com operar o local correto do paciente correto, talvez aqui, pensando no transplante, a gente pensa mais no paciente correto. Mas é extremamente importante, é algo simples, e que viu-se que a incidência desse tipo de confusão era muito grande. Utilizar métodos conhecidos para evitar danos pela administração dos agentes anestésicos, e também garantir a analgesia do paciente. Então, uma assistência de qualidade. Reconhecer e se preparar efetivamente para o risco de perda de via aérea, ou de função respiratória, e também para elevada perda de sangue. Evitar induzir alergia ou reação adversa a medicamentos conhecidos, por ser um risco significativo para o paciente. Então, vem na entrevista pré-anestésica, onde é possível identificar. Minimizar os riscos de infecção. Impedir a retenção inadvertida de instrumentos ou compressas em feridas cirúrgicas. Também, ontem estava vendo um estudo já bastante antigo, desde a década de 60, 70, foi identificado esse problema. Mas, lamentavelmente, é aquilo que a gente falou lá no começo. É um problema que talvez não foi... A saúde pública não deu tanta importância há algum tempo. E agora que isso passa a ter mais importância. E a equipe garantir identificação precisa de todos os espécimes cirúrgicos. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar na Eticon, eu tive a oportunidade de viajar muito com o doutor Edmundo Ferraz, que estava envolvido na elaboração desse manual. E eu aprendi muita coisa com ele. E eu me recordo que ele sempre mostrava um caso de um paciente que eles tinham feito uma cirurgia bariátrica. E, na sequência, ele desenvolveu uma hérnia gigante. E eles fizeram uma cirurgia de correção. E ele estava operando. Ele sempre falava, né? Então, o chefão operando. E eles identificaram uma peça para enviar para a anatomopatológica, uma espécime cirúrgica, uma peça de 18 quilos. E essa peça foi extraviada. Então, é realmente uma situação muito preocupante. E outro aspecto importante é a comunicação efetiva para trocar informações críticas sobre o paciente, para garantir a condução cirúrgica, a segura da cirurgia. E os hospitais e sistemas de saúde pública estabelecendo uma rotina de vigilância quanto a capacidade cirúrgica, volume cirúrgico e os resultados cirúrgicos. Então, esses são os dez objetivos da campanha. Está desde 2008 em vigor. E o que é importante a gente pensar também, e aqui mais uma vez eu empresto o slide do doutor Edmundo Ferraz, onde ele apontava que os nossos pacientes estão sujeitos a uma série de erros, erros humanos. E ele sempre ressalta nas apresentações dele. Esses erros humanos, eles estão relacionados não só aos profissionais que estão ali na cabeceira do leito, exercendo cuidado diretamente. Então, não é só o cirurgião, o enfermeiro, o clínico. Nós temos os administradores, nós temos a engenharia clínica, nós temos a equipe da farmácia, suprimentos, a própria administração do hospital. Somos todos profissionais de saúde, somos todos humanos. Estamos sujeitos a cometer esses erros. A respeito desse modelo do queijo suíço, um modelo que foi publicado pelo psicólogo Reason em 2000, onde ele aponta que existe aqui o risco e aqui o dano. E se essas falhas todas estiverem alinhadas, a gente acaba chegando nessa situação de dano. Então, existem erros latentes, processos que precisam ser revisados, e se a gente consegue prevenir que esses problemas se encontrem, a gente acaba previnindo esses erros. E um aspecto também importante que ele comenta é que o erro é humano, então, a gente não consegue alterar a condição humana, mas é possível alterar a condição em que nós, humanos, trabalhamos. Então, duas formas diferentes de lidar com o erro. Seja uma questão em que o erro está ligado à pessoa, e nós vamos punir ou nós vamos treinar essas pessoas. E uma outra condição, talvez mais fácil de prevenir os novos erros, que seria lidar com o erro como um problema do sistema e trabalhar com uma série de processos, checagens duplas, para justamente prevenir esses erros se repitam, que eles aconteçam, e usar cada um como uma oportunidade de melhoria dos processos. E aí, trazendo um pouco a visão da indústria, o que acontece? Eventualmente, a gente tem produtos que apresentam um defeito. Pode acontecer. E nós identificamos isso como uma oportunidade de melhorar os nossos processos. A gente sempre agradece muito quando vem uma reclamação de produto, por quê? Isso é uma oportunidade que vocês estão identificando para nós melhorarmos os nossos processos e oferecermos um material de maior qualidade. Então, tem toda uma sistematização disso, é tudo documentado, são feitos testes, emitidos laudos. Então, é um processo que é bastante demorado. Às vezes, a gente fica mais de ano investigando uma reclamação, justamente para que a gente possa identificar onde foi o problema e o que pode ser feito para prevenir que isso se repita. E aí, entramos na lista de verificação de segurança cirúrgica. Então, essa foi a edição publicada lá no portal da Anvisa. E ela traz os três aspectos importantes da lista de verificação. Claro que toda instituição pode adaptar. Eu não sei quem está aplicando. Vocês usam a versão da Anvisa ou fizeram adaptações localmente? Adaptado? Justamente porque esse checklist foi elaborado pensando em três aspectos. A simplicidade, a sua efetividade e a necessidade de mensuração. Então, três aspectos importantes para colocar em prática. Desculpa, acho que teve algum comentário novo. E aí, o que acontece? A ideia é que seja realmente algo muito simples e superficial, justamente para atentar para isso. E aí, ele tem três momentos. Então, antes da indução anestésica, que seria o sign-in, o momento que o paciente entra no centro cirúrgico, é feito uma série de questionamentos para observar se o paciente confirmou a identidade, sítio cirúrgico, procedimento, se consentiu a esse procedimento. Então, são verificadas todas as informações. Antes da incisão cirúrgica, é proposto fazer o time-out, que é o momento, então, que a equipe toda se identifica, mais uma vez, repete a identificação do paciente, uma série de confirmações, então, a respeito do procedimento e também do crítico que pode acontecer, a respeito da profilaxia antimicrobiana. E o sign-out, que seria o momento, então, que o paciente está saindo ali da sala de operações, checagem especificamente de contagem de compressas, de gases, de instrumentais, de agulhas. E, quando a gente fala da questão do time-out, muitas das apresentações que foram feitas, muito do que foi publicado, comenta a respeito da... Se isso é só um teatro ou se realmente é eficiente, não é mesmo? Porque fica, às vezes, até uma coisa artificial, você opera todo dia, você conhece a sua equipe cirúrgica, você está sempre no bloco, conhece a equipe de enfermagem, mas é justamente um processo de repetição para minimizar a ocorrência desses erros. E o que acontece? Essa lista de verificação, mesmo a gente vendo que é algo tão simples e tendo tanto questionamento, a gente sabe como foi difícil colocar em prática. Eu lembro quando a OMS publicou o vídeo onde eles fazem a apresentação, a equipe ali fazendo o time-out, as pessoas ficaram chocadas com a cordialidade entre os profissionais, como eles se tratam tão respeitosamente, como eles realmente fazem um time-out, estão um pouco fora da nossa realidade. A gente acaba tendo um volume cirúrgico muito grande, a gente tem muitas intercorrências, a gente precisa fazer tudo rapidamente. Então, às vezes, a gente não faz da mesma forma como é publicado ali no vídeo de 5, 10 minutos. Imagina um time-out de 5, 10 minutos. Parece impossível na nossa realidade. Mas, esse estudo multicêntrico, que foi publicado, então, no New England, em 2009, ele fez justamente uma observação comparando, nesses centros, um volume cirúrgico muito grande, de 3.700 cirurgias, e depois da implantação da lista de verificação, quase 4.000 cirurgias. E o que eles observaram? A redução das complicações graves, de 11% para 7% e da mortalidade de 1,5% para 0,8%. Então, uma redução bastante significativa e estatisticamente significativa desses problemas, com a implementação de algo tão simples, não é mesmo? E o que se observa também, vendo o estudo mais a fundo, é que a gente pensa, poxa, mas deve ser aquele centro que não tinha cuidado nenhum, e aí você faz isso, nossa, melhora muito. E não, a gente vê que tem centros em que a mortalidade já era abaixo de 1%, e eles ainda assim conseguiram reduzir a mortalidade. Então, apesar de ser extremamente simples, ele traz benefício mesmo para os centros onde já os processos já são mais avançados, acho que justamente por essa questão de ser a reprodutibilidade desses processos. E aí, com relação à adesão mundial, consegui entrar ontem lá para checar aquele mapa, então, esse Surgical Safety Web Map, a gente consegue verificar quais são as instituições que se registraram, então, hoje já tem mais de 4.100 instituições no mundo que se registraram para essa campanha. E, atualmente, utilizando o checklist, a gente vê que são 1.790 instituições. Então, um grande volume de pessoas que registraram, utilização muito grande, são os amarelinhos, a gente vê aqui na América do Norte, também na Europa, alguns centros, mas, na nossa região, a gente vê que, eu identifiquei aqui só uma bolinha amarelinha, então, que ativamente está utilizando. E tudo isso por quê? Porque existem algumas dificuldades na implementação. Tudo que a gente vai mudar na nossa rotina, traz aí, ou a difusão do conceito de risco como realidade, então, às vezes, as pessoas não acreditam que isso seja realmente um problema, ou pelo tempo, como eu comentei, imagina parar, ficar divulgando. Muitas vezes a gente sabe que a equipe não está nem completa no início da cirurgia. Às vezes, o cirurgião principal só vai entrar no ato cirúrgico principal. Atuação da equipe multidisciplinar, a gente sabe que existe um problema, não é em toda especialidade, não é em todo centro que a gente consegue uma coisa tão bonita como o que a gente tem aqui na tutoria, das equipes trabalharem juntas, coesas, participarem juntas desse programa de treinamento. A parte de comunicação também, é algo que traz uma dificuldade muito grande. a mudança na cultura, o envolvimento da equipe, monitorar o desempenho e a própria realização dessa checagem, e uma melhoria contínua dos processos de segurança. Então, a questão da melhoria contínua, a gente sabe que existem uma série de ferramentas para colocar isso em prática, e a gente pode lançar mão dessas ferramentas, para que isso seja contínuo, para que isso passe a ser rotina, e mude a cultura da instituição. E aí, eu me apropriei, indevidamente, de mais um slide que eu identifiquei, da Alessandra Roscani, que é uma enfermeira lá da Unicamp, e que ela aponta algo importante, porque às vezes a gente pensa, poxa, mas isso tem 99,9% de segurança. Quando a gente fala em esterilização, por exemplo, a gente quer ter uma segurança de 10 a 6. Então, tem bem mais 9 aí. Mas, quando a gente está falando aqui em redução de risco, a gente está falando em 0,1% só de chance de erro, mas, mundialmente, o que acontece? Esse estudo, ele mostrou 20 mil prescrições erradas de remédio por ano, 15 mil quedas acidentais de recém-nascidos em hospitais por ano, 500 cirurgias incorretas por semana, 2 mil documentos perdidos por hora, e para o paciente, ninguém quer ser o 0,1%. Claro, quando a gente fala em situação de risco, a gente não consegue eliminar, mas a gente tem uma chance muito grande de diminuir, e por isso a gente tem que estar sempre atento para a gente não cair aí nesse 0,1%, isso tem que ser um processo. E qual seria, então, a responsabilidade de vocês, líderes, na implementação disso? As instalações, os equipamentos em boas condições, fluxo de trabalho, processos padronizados, e fundamentados, contratação dos funcionários, capacitação, competência contínua, e a gente sabe que vocês já deram aí um enorme passo participando do programa, os controles de qualidade tem que estar implementados, programas de melhora do desempenho, um processo consistente para avaliar e acompanhar as instruções do fabricante. Então, quando a gente para para pensar, isso se aplica a qualquer área, não é mesmo? Então, posso fazer isso corretamente para a esterilização, posso fazer isso corretamente no bloco operatório, posso fazer isso corretamente no pós-operatório desse paciente, isso se aplica a qualquer área do hospital. E com relação às políticas e procedimentos, também é importante que sejam extremamente claros, que não haja espaço para interpretações, dúbias, alguém acha que procedimento é uma coisa, quando na verdade é outra, embasado cientificamente na instrução de uso do fabricante, quando envolveu o equipamento, e nas práticas de controle e prevenção de infecções, que se apliquem para todos os lugares, todos os funcionários, que sejam acessíveis, revisados pelo menos uma vez ao ano. Então, esse slide eu me apropriei de mais algumas informações também de uma colega que trabalha nessa divisão da SP, que a gente sabe que com esterilização a coisa já tem uma pegada mais industrial, onde os processos são muito bem controlados, mas isso dá para a gente levar para outras áreas, não só para a esterilização. Então, já em 1959, ela estava falando isso, então, ainda temos essa responsabilidade, ainda temos pontos para melhorar, para a gente não causar dano aos nossos pacientes. Eu agradeço a atenção de vocês, fiquem à disposição. Obrigada. 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 Obrigado.